O Guia Informativo ACS-EDL UNAI 2020 é mais que uma lista telefônica. É também um caderno de negócios, uma revista que apresenta as empresas parceiras de forma simples e completa. Com mais de 17 mil exemplares impressos e presente em 16 cidades do noroeste de Minas, tem um alcance de aproximadamente 185 mil pessoas, destacando segmentos, telefones úteis e ainda conta com o mapa completo de UNAI. Porque antes nós só tínhamos algumas propagandas das empresas e agora também é um caderno de negócios. Além de ter os endereços de telefones, agora é um caderno de negócios. E uma revista que vai ficar nas salas de espera dos médicos, dentistas, para as pessoas lerem. E é importante que leiam mesmo a informação das empresas que trazem aqui, papel cocher, uma qualidade excelente. E nós estamos também aqui, os produtos e serviços da associação comercial, tudo que nós oferecemos. O mérito empresarial, porque o mérito empresarial nós trazemos aqui a fotografia de todas as empresas que receberam o mérito empresarial. E vai ficar o ano todo, né, essa empresa sendo divulgada. Telefones úteis de UNAI, todos aqui. Nós temos também a lista dos associados, da associação comercial e da CDL. Nós temos também aqui a relação por segmento do mérito empresarial, dos ganhadores. E também nós temos a lista do CEP de UNAI, todo o CEP de UNAI que agora por rua, né. Então tem tudo aqui, bem explicadinho, não tem dificuldade. Ele está bem fácil. Também o classificado, as páginas amarelas, que fica bem mais fácil para pesquisar, porque você vai pesquisar para o segmento. Fica mais fácil, né, de encontrar. E também nós temos disponível o site, né, então os classificados online, que é se você pesquisar www.guiainformativounai.com.br ou www.empresasunai.com.br também você vai acessar essa lista e ter todo o serviço da lista telefônica. A grande inovação no Guia Informativo Caderno de Negócios ACS-CDL UNAI 2020 é o exclusivo aplicativo offline, permitindo consulta a números telefônicos sem internet. Guia Informativo Caderno de Negócios ACS-CDL 2020, fortalecendo e interligando o comércio da região. E tem também o aplicativo agora que não precisa de internet, não precisa estar online, né. Não precisa de internet. Eu ouvi você falar aqui agora há pouco que sem a sua equipe seria impossível. Faça os seus agradecimentos. Olha, a minha equipe, essa equipe, ela me carrega, na verdade, carrega essa gestão. Começando pelos diretores, né, que tudo que é feito de acordo com os diretores, eles aprovam de boa vontade muito as nossas ideias e a equipe executa. Então, para mim, é maravilhoso, né. Bem assessorada é fácil, não é, de conduzir a entidade. É verdade. Eu agradeço muito a todos, todos mesmo. E não só os diretores e os colaboradores, também os empresários, os associados, que valorizam o nosso trabalho e que estão aqui conosco. E que cada dia está vindo mais. E isso, uma resposta ao trabalho, nosso trabalho é um reconhecimento. Eles estão acreditando, eles estão valorizando o nosso trabalho nessa gestão. Até ali a fachada você viu, né. As empresas que fizeram essa fachada, na verdade, eles pagaram por toda a fachada. Então, eles contribuem sempre para que aconteça essa gestão da CICDL. Ok, gente, olha, esse Guia Informativo 2020 está tão interessante, como a Eliane disse, é uma revista que não pode faltar na sua mesa, na sua mesa de casa ou na sua mesa do trabalho. É só você conferir.